E aí, já estamos no ar? Como vamos? Tudo bem? Olá, boa tarde para vocês. Eu estou aqui com o Will. A gente vai falar um pouquinho sobre o Complete Control. E sobre o Complete no geral. Na verdade, nós temos uma parceria de longa data com a Native Instruments. O Will, especialista Native Instruments. Então a gente vai começar a falar desse cara, que na verdade posso dizer para vocês que é minha nova paixão. Mas deixem off, certo? Will, por favor. Vou jogar algumas coisas na tela para vocês. Para a gente falar um pouquinho a respeito do produto. O pessoal que ficou aguardando o workshop, muito obrigado. Como eu postei no Facebook, é Brazilian Time. Então, entendeu aí, né? Brazilian Time é sempre um pouquinho atrasado. Mas estamos aí. Rodrigão, joga a minha tela aí para a galera, por favor. A outra, a outra. A outra, a outra, a outra. Please. Não chegou aí? Ok, espera aí então. A gente já mandou já. Um minuto para você. Enquanto isso, você vai dando lance aí na super promoção ratoeira Didi. Certo? Quando chega aí, você dá um alô. Foi? Beleza. Essa tela aí mesmo, galera. Então, hoje, eu e o Renê, a gente vai apresentar um pouquinho aí desse Complete Control Series, que é a parte de cables aí da Native. Muita gente falando, ah, pô, o que esse teclado tem para ser tão caro? Cara, na verdade, por tudo que ele faz, ele é um preço até justo, né? Já começa pela construção, as teclas dele. O que você achou das teclas, Renê? Fantástico, cara. Então, a mesma tecla do Nordlead, cara. Quanto custa um Nordlead, né? Então, só de construção, você vê que os caras já investiram uma grana no produto. As principais características que eu falei, está também no sistema deles, que é o Smart Play e o Light Guide, né? Então, as teclas são iluminadas, que vai colaborar para você fazer a construção do seu som através dessas luzes. Vai ter facilidade de escala, você que não é músico, não entende nada de música. Ele tem uma grande expertise aqui nessa questão do guia aí de cores. E o Smart Play, que é onde você vai controlar o Ableton, o próprio programa dele, que é o Complete Control. Você tem a possibilidade de controlar o Pro Tools, ainda não. Eu ia falar, daqui a pouco eu falo do Pro Tools, a galera tem um probleminha, eu vou falar por quê. Mas o Ableton, o Logic, no Endo, alguns softwares já estão prontos aí para você usar o Smart Play, tá? Vamos lá. Depois ele tem mais dois lances aqui, que é o Native Mapping e o Native Browser. O Native Browser são as sensibilidades nos botões, né? Que vai permitir uma maior facilidade de navegação. E já a interação com diversos plugins aí, não só da Native Instruments, como o Output, da Arturia, né? Arturia. Arturia, entre outras marcas que eu vou mostrar já já para vocês. E o Native Map é uma característica que já vem da Machine, né? Da Machine 2.0, que ela já reconhece os principais parâmetros e mapeia isso automaticamente para você. Tudo isso graças a um sistema chamado Native Control Standard, né? Que o pessoal chama aí de NKS ou NKS. Então, todos os plugins que tiverem esse sistema vão ter total interação com o Complete Control, tá? Independente de qual modelo você compra. Se é o 25, se é o 49, se é o 61, você é quem define aqui e melhor te atende. Aqui, nessa tela, eu separei algumas marcas, né? Que já possuem esse protocolo. E o legal de eu estar fazendo esse workshop aqui junto com o Renê, é que ele está com um projeto de técnico bem legal pelo selo... Stay Yoke. Stay Yoke. Nunca sei falar o nome desse selo. É meio complicado. É um projeto que se chama Binary, certo? Isso. Que é ele e a Camila, a esposa dele. E por que vai ficar interessante esse workshop? Por que é legal você estar acompanhando? Porque várias tracks que eu tenho acompanhado do trabalho do Renê, ele tem feito muita coisa com o Complete. Muita coisa que ele já... Meu, na hora que chegou o Complete 25 aqui na BAN, ele foi o primeiro cara que já brilhou o olhinho e falou, meu, é esse cara que eu estava esperando chegar. Então, a gente vai mostrar um pouquinho desse trabalho aí pra vocês, dessa mecânica, essa facilidade que esse teclado traz. Pra vocês terem uma ideia, todos que chegaram aqui na BAN já vendeu. Surpreendeu até a mim. Acabou tudo. Exato. A gente, na verdade, ficou surpreso com o que o teclado faz. Por mais que a gente veja vídeo quando é lançado, a gente assiste aquele videozinho que a NetV mostra alguma coisa e não mostra nada, na verdade, é justamente por isso. Porque quando chega, você fala, eu preciso dele. Exatamente. Mas o que acontece? Esse eu preciso, na real, é porque ele é muito funcional. Então, nós trabalhamos com o Complete Ultimate há não sei quantos anos, muitos, muitos, vários. A gente está desde o 8. Desde o 8. Então, a gente está no 11 já hoje. E o que acontece? O teclado, ele conversa com tudo da NetV. Então, obviamente. Então, assim, tudo já entra mapeado. Eu não preciso ficar batendo cabeça. Eu não preciso nem carregar pelo mouse. Eu posso carregar pelo próprio browser dele. A integração é fantástica. Não é aquele cara que você vai clicar e ele vai dar um lagzinho. Não, aqui é tudo rápido. Já vem tudo para os nobs. Eu tenho aqui o displayzinho para ver. Eu posso dar uma viajada aqui pelos tipos de cenas que eu tenho. Exato. E o lance de escalas e arpégio é fantástico. Vou estar mostrando isso para vocês. Justamente por quê? Porque, cara, como o Will falou, eu uso ele para fazer música mesmo. E no estilo de som que eu faço, cada música eu tenho que criar o tipo de melodia que eu quero. E vou falar para vocês, não é todo dia que eu estou inspirado para criar uma melodia nova. Então, é aí que ele entra. Vou mostrar esse sistema para vocês para que fique claro como que eu uso. justamente porque eu gosto do hardware para aflorar a parte criativa no meu processo de produção. Não é tão simples, sentar lá e fazer música, criar algum lance. E acho que é a parte mais complicada, né, Renê? Porque fazer um beat, hoje em dia, está fácil para todo mundo. Mas na hora de desenvolver essa parte de arranjo, de melodia, acho que é a parte mais difícil. Porque a galera não tem essa noção musical. Muita gente não sabe nem o que é uma cifra, por exemplo. Então, ele já facilita bastante esse processo. Vamos lá, vamos mostrar para a galera aí um pouquinho. Tá, então, é o seguinte. Bom, antes de tudo, eu queria falar esse lance da integração. do NKS. Eu já trabalhava, antes de adquirir o teclado, com Native Arturia. E temos também uma parceria com a Output. Para quem não conhece, Output.com é uma empresa fantástica que desenvolve plugins para o contact da Native, que é o player da Native, etc. Aconselho que estudem isso, né? Deem uma pesquisada para saber quem é quem, porque não dá para conhecer tudo. A gente mesmo tem o Complete 11 e não consegue usar tudo. Exatamente. É um pacote muito completo e nem sempre dentro daquele tipo de som que você está fazendo, se encaixa tudo ali. Realmente você tem que dar uma pesquisada ali, estudar bastante o conteúdo para poder tirar o máximo de proveito que você conseguir. Exato. E hoje em dia, claro, com essas parcerias acaba sendo um privilégio que a gente tem e eu trabalho só com isso mesmo. Então, tipo, hoje eu tenho Native Arturia e Output no meu computador e é muito mais do que eu consigo mexer. Então, vamos lá. Eu mesmo só uso a parte do Complete e já tem bastante coisa lá, cara. É difícil. Minhas tracks estão saindo tudo com ele já e está bem bacana. Então, é o seguinte, quando você instala o software que você baixa no próprio site da Native, você vai instalar super facinho, tipo, coisa simples, vem todo um lance para você, direcionado para você instalar e tal. E ele vai abrir no Live como um plugin. Então, dentro de VSTs eu tenho Complete Control. Ele abre como se fosse um player, já mostra uma library de instrumentos ali enorme, porém, eu posso ir em Browser, aparecem todos os meus instrumentos. Então, eu vou dar uma rodada aí para vocês terem uma ideia do que a gente tem de instrumentos. Exatamente. Então, pô... E dando um toque ele funciona como o Audio Unit também, né? É. Então, assim, eu vejo que aqui aparecem tanto os Arturia como os Outputs como os Native Instrumentos. Deixa eu ver qual que eu vou abrir para começar. Bom, vou abrir um cara aqui que eu conheço um pouquinho, que é o Damage. Que é sensacional. Então, eu seleciono tudo por aqui, bateria e percussão, vamos em drums. Ok. Já vai fazer a galera chorar logo de cara, é isso? Então, é o seguinte, para quem me segue nas redes sociais aí, eu boto muito imagem desses plugins e tal e muita gente fala, putz, olha isso, é de metal, uma catraquinha rodando e tal. Esses caras, só para que fique claro, eu estudo eles um por um, porque eu não sei mexer neles. Então, tipo, o que eu faço? Estudo, assisto tutorial, leio manual. Leio manual. Exatamente, para saber cada um deles, porque eu não conheço todos, tá? Então, assim, aqui ele facilita de qual forma. Bom, seguinte, as teclas, como vocês podem ver aí, estão acesas, né? Para quem não pode ver, estão acesas, certo? E, pô, no caso desse instrumento, eu estou apenas segurando uma tecla. Então, tipo, usei um preset dele. Esse preset, ele já tem um loop pronto, mas eu posso dividir isso nas minhas teclas e tocar da maneira que eu quiser. Aqui eu já tenho diversos parâmetros dos efeitos que eu tenho no instrumento. Então, eu tenho distorção, punish, delay, reverb, filtro, equalizador. Ou seja, já está tudo aqui. E, no caso aqui, ele está me mostrando um de dez. Então, eu tenho dez cenas para poder modular esse cara. Exatamente. Pô, é muita coisa. Mas, tipo, é aquele lance. Eu acho que quem gosta de produzir é fuçador, né? Então, pô, vamos fuçar, vamos ver o que sai daqui. Tipo, esse plugin eu usei em uma intro de uma música minha e juntei com mais algumas coisas e parece um lance meio de orquestra e tal. Pô, Renê, de onde você tirou? É um sample, é um loop? Pô, é desse instrumento. Eu não baixei nenhum pacote de orquestra, X. Tipo, não, eu lembrei dele na hora, deu um tchan. Eu já estava com o teclado em casa. Putz, eu apertei uma tecla, saiu esse som. Meu, acabou o meu problema. É isso que eu preciso. É isso aí. Então, eu já fui atrás. Mostra um aí, Will. Tem muitos instrumentos e a gente vai começar a mostrar vários, tá? Exatamente. Cara, eu vou mostrar... Cadê aqui? Back. Vamos pegar aqui o Polyplex. Cadê ele aqui? Aqui, Polyplex. Deixa eu mostrar um outro... Uma outra característica legal dele aqui. Mostra aí que esse eu não manjo nada, então já... Certo, né? Carregando. E outra, a gente está falando do Complete Control, que é o cara que trabalha junto com o Complete da Native. Então, para quem não conhece, tipo, entra lá no Native em instrumentos.com, vê o que é o Complete. Complete é um pacote de instrumentos fantástico, como o nome já diz, completo. Vale a pena, para quem está produzindo aí, dar uma olhada nos instrumentos desse cara. Com certeza. Vamos carregar um kit aqui que é melhor, né? Vamos. Opa. Kit. Vamos. Chicago. O que é legal? Aqui no Polyplex ele já carrega um... Carreguei um kit. Então, se você já está acostumado a usar outros produtos, como o Contact, enfim, o Samper que você está mais adaptado a usar, o legal dele é que ele já faz um mapeamento por cores, então, você já tem aqui o azul sendo o kick, né? Então, você tem toda essa distinção. Ou seja, todo o pack de bateria, de loop, dessa construção, assim como no Machine, ele já carrega aqui por cores, que você pode estar alterando. E uma coisa que eu acho legal do Polyplex, né? É exatamente esse lance aí. Ele tem esse dado aqui. Então, tipo, o kick, se você quiser trocar, você manda girar o dado aqui, ele vai alterando a sonoridade do kick. Porque, na verdade, ele é um... Como é que se fala? Ele é um layer, né? Então, ele vai gerando aqui diversas sonoridades. Mesma coisa aqui. Então, para todos os sons, você tem... Essa caixa, eu não gostei. Vou pegar essa outra. Olha que legal. O detalhe da onda aqui também é impressionante. Exatamente. Então, é sensacional. Essa parte do Light Guide dele, cara, não tem como você errar. E, claro, tá todo distinto aqui. Mas, na hora de você montar os seus samples, você pode ter lá o seu próprio controle. Tipo, ah, tudo que é verde é caixa. Tudo que é amarelo é prato, rédeas, essas coisas. Então, ele já facilita toda essa parte de samples, né? Então, aqui, ó, vermelho. Tá tudo vazio. Então, aqui onde tá as cores, eu já sei que é a parte que eu posso executar. É importante também a gente pensar em apresentação ao vivo, né? Porque, às vezes, eu vou tocar num lugar que tá super escuro. Exato. Não enxergo as teclas. Tipo, não vejo. Isso já aconteceu comigo. E, pô, querendo ou não, assim não tem como errar, né? Exatamente. E aí, tem aquele lance, né, Renê? Tipo, pô, e se fosse o Anderson Farias? Como é que ele ia fazer aqui, cara? Né? Olha que legal. Ele tem um lance aqui chamado Voice Over, que é o mesmo esquema do Mac, né? Então, quando você aciona ele aqui, você... Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar, porque eu nunca lembro onde é, mas... Ah, do sistema Voice Over, você mapeia aqui as teclas. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ah, não lembro se é Shift Browder ou Shift Scale. Enfim, o Voice Over, ele vai falando os parâmetros que você tá mexendo. Daqui a pouco eu dou um branco aqui, mas daqui a pouco eu lembro e eu aciono ele pra vocês verem. E, cara, então, por mais que ele tenha todo esse sistema, até uma pessoa que é cega, né? Tem alguma dificuldade visual aí, vai conseguir usar o teclado. Então, realmente, eles pensaram no geral, assim, né? Porque música é pra todos. Então, esse teclado, ele veio realmente pra entrar nesse mercado de controladores, pra brigar e feio. E vem tomando aí a ponta de vendas, né? De vários países. E, realmente, me surpreendeu aqui no Brasil, até por conta do dólar, tudo. Quando chegou, falei pro Banco, poxa, Banco, quanto que tá esse teclado aí? Ele falou o valor. Eu falei, pô, será que as pessoas vão entender? Até eu e o Renê, a gente tava conversando, falou, meu, vamos fazer uns vídeos pra galera ver como é que funciona direitinho esse teclado, pra saber o que que eles estão levando. E nem precisou. Então, me surpreendeu, a galera tá de parabéns aí, a galera se informando bastante, que vendeu muito rápido, muito rápido mesmo, né? E investindo, né? É importante isso, a gente pensar que a gente tem que investir. Exatamente. E, Will, eu vi um lance em casa, acho que você vai poder falar mais sobre isso. Eu abri a machine e ele leu. Tipo, todos os controles da machine. Exato. Por causa do Native Map. O Native Map já é da machine. Então, eles incluíram essa ferramenta no Control 25, Control S Series, perdão. Então, quando você integra os dois, ele já se comunica imediatamente. Legal, porque eu vi que já veio todos os envelopes pra cá e tal, tipo... Exato. Exatamente. Muito bacana. É sensacional. Tudo conversando. Vou mostrar mais um. Vai lá. Eu vou mostrar esse cara, que também está muito presente nas minhas músicas. É, esse eu não conhecia. Bem legal. Vou querer, hein? Então, aí que está. O que acontece? Esse cara é um plugin de uma empresa que se chama Outputs e eles fizeram uma propaganda tão boa desse cara, tipo, que eu falei, meu, eu preciso ter isso. Ok. Na verdade, a propaganda é pouco perto do que esse cara faz. Que legal. Eu baixei o demo e vi como funcionava, entendi o funcionamento dele, na real. Por quê? Porque ele é um plugin pro Contact, mas você pode ver que a integração é full, então ele está aberto dentro do player do Complete Control. Você pode ver que as minhas teclas ficam amarelas, porque ele é amarelinho. Uhum. E ele é um cara que eles chamam de uma máquina motora de voz, né? E, putz, é incrível. É melhor a gente ouvir do que eu ficar tentando falar. Exatamente. Eu achei sensacional. Só recapitulando, René, que como o René disse, esse plugin, ele é da empresa Outputs. E Outputs já trabalha dentro daquele protocolo que eu passei pra vocês, que é o NKS, né? O Native Control Standard. Então, por isso que a gente tem todo esse controle aqui. Dando um toque, por exemplo, a galera que usa o Waves, o Waves ainda não tem esse protocolo. Então, não tem como controlar aqui equalizadores, essas coisas ainda. Mas, de todas as marcas que eu passei aí no slide, que você tiver de plugin deles, Soft Tube, Output, Arturia, pode usar à vontade que tem lá todos os parâmetros. Vamos lá. Então, é o seguinte, esse cara é o X-Hail. Vou trocar aqui os presets, vamos vendo. Vamos carregando, carregando, carregando. Vamos ver o outro. Então, você pode ver que eu não preciso mexer no computador, estou fazendo tudo por ele. Sensacional, filho. Outro. Todos os parâmetros já estão aqui. Aí, a gente chega num ponto muito importante desse cara, que é o seguinte. Muitas vezes eu estou em casa, como eu falei pra vocês, estou usando muito esse plugin. Ele está virando uma característica nas minhas músicas, na verdade, de tão diferente que ele é do resto, em questão de sonoridade. E o que acontece? Tem hora que eu estou em casa e criatividade zero, não sei o que apertar, não vem nada na minha cabeça. Legal. Então, o que eu posso fazer? Bom, aqui eu tenho uma sessão onde eu posso escolher o tom que eu quero trabalhar. Então, no caso, eu estou em Ré. E eu quero Ré menor. Você sempre faz suas músicas com escalões menores? Putz, geralmente. É? É, meu sonho é obscuro. Então, vamos lá. Mas é que está, é importante a gente falar disso também. Por quê? Porque se eu não souber a escala que eu quero trabalhar e tal, não adianta nada. Então, como eu disse pra vocês, a gente tem aí uma série de cursos onde você pode aprender diversas coisas, onde esse cara vai ser mais útil pra você do que simplesmente luzinhas piscando. Certo? Exatamente. Fazer o jabá, né? Você pode fazer um curso com o Paulo Fernandes. Eu fiz. Então, hoje eu abri muito mais meus caminhos com o conhecimento que eu adquiri com o Paulo Fernandes lá no curso dele de harmonização e teclado voltado pra música eletrônica. É muito legal. Sim. Porque, como vocês viram, só salientando, eu escolhi a escala que eu quero porque eu tenho uma ideia de fazer uma música passando uma ideia X. Certo? Bom, então é o seguinte, como eu tô em Ré, a nota Ré fica mais clara, né? Fica mais forte. Seria esse cara. Aqui eu tô com o acorde ligado, não quero acorde nenhum. Então, tipo, essa é a nota e ele acende apenas as teclas que fazem parte da escala que eu escolhi. Ou seja, não tem como apertar algo que não esteja dentro da escala, né? Não vou dizer que não tem como apertar alguma coisa errada porque tem, mas eu posso olhar de longe e imaginar que tudo que eu apertar dentro dessa escala vai estar harmônico, teoricamente. Ou seja, as luzes já estão te direcionando as notas que fazem parte dessa escala pra você construir. Não tem como tocar errado aqui a sua melodia, né? E tem uma forma ainda de não tocar errado de jeito nenhum, que é o seguinte. Aqui as teclas que não fazem parte da escala estão apagadas, mas elas funcionam, certo? Se eu colocar no modo Easy, ele simplesmente desabilita as teclas que não fazem parte dessa escala, certo? Viu? Eu apertei errado. Então, eu posso apertar e eu não vou tocar fora da escala de jeito nenhum, certo? Certo? Então, pô, facilita, né? Você sabe que a primeira vez que eu abri um software de produção sozinho, né? Porque minhas músicas em geral sempre foram feitas com o Chert de Oliveira, com o Drummedic, com o Medzu, com o próprio Patife. E quando eu abri sozinho, eu montei meu primeiro home studio, meu primeiro setup, isso aqui já era meu sonho. Porque, cara, eu tinha um teclado controlador, não sabia nem por onde começar. Tipo, eu ficava catando milho lá no teclado. Se eu tivesse um desse aqui na época, eu tinha feito muito mais música. Ah, não? Ó. E outra função legal é o seguinte, vou voltar aqui para o modo normal, é a parte de acordes. Então, assim, se eu quiser um acorde menor, eu vou apertar uma tecla qualquer, no caso eu vou apertar o meu Ré mesmo. E ele já tocou o acorde com três notas. Se eu quiser, eu posso mudar para maior. Vamos tentar colocar um piano aí, para a galera pegar esse danço do acorde melhor? Bom, piano eu tenho milhões. Vou pegar um que faz parte aqui, que é bem especial. Alicia Keys, né? Alicia Keys. É, é o melhor. Só isso. Vamos lá. Então, é o seguinte. Alicia Keys foi o tema do meu casamento, cara. Olha aí. Eu estava lá, estava lá. Aí, é o seguinte. Aqui ele já mudou as cores, então agora está azul. Então, a gente pode ver que... Essa tecla sozinha... Deixa eu voltar lá. Essa tecla sozinha é isso. Certo? Então, você escolheu um acorde maior. Isso é muito legal, porque... Vou falar para vocês. Eu toquei piano quando era criança e, sinceramente, hoje não coloque nada na minha frente para eu ler, porque eu não sei. Já esqueci tudo. A única coisa que eu sei é ouvir e tocar a mesma nota. Colocar lá. Exatamente. Esse cara... Mas isso é mais ouvido do que o lance de ter feito aula. Então, o que acontece é... Ele me ajuda muito nesse sentido, porque a gente tem que correr atrás de informação, porque o que as pessoas não enxergam é... Quando você está fazendo música e lançando, uma coisa que é cobrada de você é justamente que você faça coisas diferentes daquilo que você já lançou, né? Você não vira uma fórmula e fica meio... Fórmula, né? Fica meio enlatado. Aquilo, isso não é legal. Então, esse cara me ajuda muito justamente nessa parte, na parte de criatividade e tal e, putz, muitos instrumentos ali na mão, tudo é fantástico. E ele já te direciona, né, René? Por diversas escalas. Você tem escala menor, escala menor, maior pentatônica. Escala que eu nem conheço. Exatamente, né? Tem escala japonesa, blues. Ele te direciona bem legal. O Paulo Fernandes ficou até preocupado quando ele viu esse teclado ligado a primeira vez. Ele falou, meu, acabou o meu curso. Ele falou, não, calma, cara, não adianta. Ele facilita bastante, mas ter o conhecimento é muito diferente. Você vai ser direcionado muito melhor tendo esse conhecimento aí do curso do Paulo, por exemplo, né? Tudo que eu e o René, a gente está falando aqui, foi exatamente por esse conhecimento que ele passou pra gente aí. Sim, ele vai te ajudar se você souber pra onde você quer ir, né? Se você não souber, realmente vai ficar difícil. Exatamente. Parte de arpeggios, eu vi muito pouco nisso, cara. Cara, pra quem não sabe o que é um arpeggio, né? Vamos explicar primeiro, né? Pra galera entender. Isso aqui seria um arpeggio. Então, ao invés de eu ficar aqui me matando, eu tenho a tecla arpeggio aqui. Eu escolho, como o René já disse, a escala em que eu estou trabalhando. E aí eu posso já trabalhar. Posso ajustar a velocidade. Cadê? Aqui ele está no scale ainda. Oh, verdade. Ok. Xip-t-e. Xip-t-e. Boa. Aí, garoto. Beleza? Então, alterei a velocidade. De novo, um pouquinho mais. Acho que eu não conseguiria tocar nessa velocidade aí, não. Nem essa, imagina eu. Você que fez piano não conseguiria, imagina eu que não fiz nada. Enfim, cara, eu recebi esse teclado e tudo que eu tenho feito eu tenho usado ele também, René. Eu acho que, cara, de verdade eu não trocaria hoje por nenhum controlador. A galera falou para mim, ah, pô, mas esqueceram de colocar os pads. Não é que eles esqueceram. Na verdade, a Native sempre faz as coisas pensando no conjunto, né? Então, geralmente a galera tem lá já uma machine, tem um pad da machine studio, da machine micro. O que faltava era exatamente as teclas, né? Esse parâmetro. E está aqui. Outra coisa que eu achei legal é que eles estão usando muito esse lance aqui do smart stripper, né? Então, quando você quer... Opa, deixa eu ligar aqui, né? É, eu já fiz uma alambança aqui. Se você quiser alterar aqui o pit band, né? A gente tem como usar esse sensor. Que é touch, né? Exatamente. Então, em diversos equipamentos, inclusive no lançamento agora da Machine Jam, todos os faders são sensitivos aqui nesse touch screen chamado smart strip. Isso eu também acho muito legal porque é um botão a menos aí que tem o perigo de quebrar, né? Que é aquelas rodinhas lá. Enfim. O que mais que você tem usado desse teclado? Conta para a gente, René. Então, vou abrir um Arturia. Boa. Suspeitíssimo também para falar de Arturia. Cadê, cadê? Um dos meus melhores amigos. Aí, Júpiter. Opa. Passei. Aqui. Deixa eu ver. Quem que eu vou pegar? A sensibilidade dele é tão boa que às vezes passa até direto, né, René? Sim. Parece um inofader no Mixer. Você dá um toque, ele bate e volta. Então, acabei voltando. Tô mesmo. Calma, calma, calma. Tá tudo em ordem alfabética, tá? Eu sou meio burro, né? Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui, que é o voiceover. Accessibility off. Opa. Accessibility on. Aí, eu posso fazer música e conversar com a moça ainda. Eu sabia que você ia querer saber a menina aí. Detalhe que você ainda pode trocar a voz, cara. Você pode colocar o homem, a mulher, né? É muito louco isso. Bom, esse cara eu uso muito, tá? Então, esse é o Jupy 8 da Arturia, que é um Jupyter, né? Na verdade. E, pô, todos os controles dele já estão aqui. Eu tenho nove páginas, né? Desse cara. Então, eu tenho os filtros, os envelopes, todos os controles aqui na minha mão. O que facilita muito o meu trabalho. APMV1 de AMV2. A gente não precisa nem falar mais. O plugin e o parâmetro que ele tá mexendo, galera. A galera já tá sampleando em casa lá pra fazer Brazilian Bass. Bom. Vamos desligar aqui, galera. Eu vou pôr essa vila pra falar em casa, velho. E esse cachorro voadora. Então, é o seguinte. Já selecionei a escala que eu quero usar. Tirei do Easy Mode pra não viciar. É, exatamente. Tem esse perigo aí. É quase um 5, né, Ernie? É. Então, pô, fica fácil de imaginar alguns arranjos e tal, justamente porque tá me mostrando, saca? Então, pô, já gravaria alguma coisa do tipo e trabalharia o timbre. Acaba sendo muito simples. Não tem como. Colocando um efeitinho, trabalhando nos envelopes. Agora foi, hein? Agora dá pra ver. Pera aí. Vou deixar a maior. Boa. Ou seja, Ernie, aquele tempo que a pessoa, né, perderia ali tentando criar uma melodia, hoje ela vai utilizar esse tempo pra mexer na sonoridade dele, né? Ou pensar até em outra coisa. Torna o trabalho mais dinâmico. E coisas importantes da gente pensar sempre, isso falando mais do lance produção mesmo, falo muito isso no curso, a pessoa me pergunta, pô, mas por que o hardware? Eu não posso comprar um tecladinho mais simples ou usar alguma outra coisa, um plugin que me mostre as escalas. Putz, o botão, o dedo no botão faz toda a diferença. E eu acho também o seguinte, vamos ser honestos, a gente não pode ser demagogo ao ponto de falar, ah, eu posso produzir só no meu computador e quando eu assisti o vídeo do Deadmau5 fala assim, putz, olha o estúdio do cara. Pô, então calma aí. Exatamente. Calma aí. Então o que acontece é, eu falo pros meus alunos que o lugar que eu piso, o cheiro que eu sinto na hora de fazer música é tão importante quanto, porque é aquilo que vai me dar criatividade, vai ser gostoso sentar, mexer, a tecla vai piscar. Eu brinco com um amigo meu, que é o Guilherme, que a gente tem o Unpower, né? Que é tipo, eu ligo tudo com um botão justamente pra ver minha mesa fazer blá 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 blá. Saca? E não sei se vocês já viram que os produtos da Native tem até um jeito especial de fazer isso. Legal, exatamente. Saca? Ele já pisca tudo, acende, você fala, putz, meu, tô na minha nave. Essa é a ideia. Quem que produz e não quer ter uma nave? Quem produz e não quer ter estúdio, cara? Então tipo, esse ponto é muito importante também. Viu? Como assim? Quase o Mozart. Enfim, essa é a ideia. Tipo, esse cara veio, como o Will falou, revolucionando boa parte das coisas porque ele facilita de uma maneira que meu trabalho seja mais simples. Eu acho que todo mundo quer isso. É muito bonito a gente pensar no nosso, eu vou sentar, eu vou fazer a minha obra. Eu penso assim, eu vou sentar e fazer a minha obra depois de um dia longo de trabalho, depois de estar cansado, etc, etc, etc. Então esse cara me ajuda nesse ponto. Exatamente. Você sabe que ajuda tanto que aquele bootleg que eu tava fazendo, até a Dani ajudou a fazer, cara. Olha aí. Ela gostou das teclinhas aqui. Tem até foto da Camila sentada, pirando aqui também. Ela falou, vamos botar um string aí. Demorou, aperta aqui, aqui. Ela entendeu, ela mesmo fez, cara. Então, despertando interesse em pessoas que talvez não sentariam pra tocar se fosse um teclado onde não tem nada, saca? Exatamente. Então, pô, por que não? Todo mundo quer carro cheio de carro tunado e tal, chega na hora do equipamento, não. Lógico que quero. Quero luzinha, já que eu não tenho no meu carro. Né? E aquele negócio, né, Dani? Toda praticidade, infelizmente, tem um custo. Então, não adianta você querer comparar com alguns controladores que estão aí no mercado, porque, como eu falei, já começa da construção, cara. Vê um preço de um Nord Elite, aí tira ali o valor do sintetizador dele. Só o valor das teclas, já, meu, faz muita diferença. Ah, sim. E outra coisa também, que eu acabei de me lembrar. Por mais que eu já tenha o Complete, quando eu cheguei em casa e fui instalar, eu vi que eu tinha direito ao Complete Select. Exato. Que custa... O Complete Select, na verdade, ele é o mais baratinho aqui, eu não sei de cabeça. Não lembro se é 300 ou 500. Não, acho que ele é até mais... Ah, eu não lembro, eu não lembro. Vamos ver isso já aqui. Só aproveitar, o pessoal que usa Pro Tools e que está pensando em adquirir control séries da Native, algumas pessoas estão tendo aí algum problema com o El Capitan, com o Yosemite, devido a um pequeno porém, quem me falou isso foi até o Sany Pitbull, muito obrigado aí pelo toque, que ele acabou de montar um estúdio, instalou toda a suíte da Native, e quando ele colocou o Pro Tools, meio que deu um bugzinho, por causa do sistema de core áudio do Pro Tools, porque o Pro Tools, ele é tipo aquele cara da máfia, né, velho? Ele chega, ele toma a conta do lugar. Então, deu um pequeno conflito aí, mas já vem sendo feita a correção. Acredito que na próxima atualização já vai ocorrer esse ajuste aí, tá? É, ou ele é aquele cara que chega e fala, não quero falar com você hoje. É, exatamente, é desse naipe aí, cara. E aí o Sany me ligou, falou, cara, está acontecendo uma parada aqui sinistra, ou sinistra, né, como diz o Sany. E a gente ficou um tempão aí, batendo papo, eu tentando ajudar, a gente entrando em fóruns, e aí ele me ligou, falando, pô, eu descobri. E ele resolveu o problema tudo via MIDI. Então, o teclado, além de ser via USB, ele tem também a possibilidade do MIDI, como uma machine, toda a suíte da Native, ele colocou num outro computador e está usando essa parte MIDI até que seja solucionada aí. O Complete Element, eu não estou achando aqui no site, deixa eu ver se eu estou correndo demais aqui. Mas o Complete Element, na verdade, ele é um produto que vem junto com o Machine e o Keyboard, tá? E aí tem o Machine 11, que está chegando no mercado aí em breve, né? Vamos clicar aqui em Buy Now para a gente comparar os preços. Preço, está aí uma coisa que eu não... Bom, aqui tem os valores de upgrade. Vamos voltar uma tela aqui para a gente ver melhor aqui. Complete Select, vamos comparar, ver se ele dá o preço para a gente. Aquele valor ali de mil dólares, mil dólares, mil duzentos dólares é o valor do pacote switch, tá? Ele tem 500 gigas de samples e programas, ele vem inclusive até um HD de 500 gigas para você instalar. Então, é isso mesmo que eu acabei de falar aqui, né? Isso aí, o Complete 11 Select, ele é incluso gratuitamente quando você adquirir qualquer teclado da linha Control S Series ou dos produtos Machine. Se você quiser fazer o upgrade para outros produtos, você tem a opção de fazer pelo próprio site. Os valores, você pode até jogar na tela, Rodrigo, porque a pessoa pode comprar com cartão internacional diretamente pelo site da NETB. Então, você tem o Complete 11, né? Para quem não tem nada, mas aí ele é gratuito com o produto, como eu falei. Você tem 45 produtos no Complete 11, mais de 13 mil sons diferentes, 155 gigabytes de sample, de livraria, e ele custa 599 dólares. E tem o pacote top aí da Galáxia, que é o Complete 11 Ultimate, que você vai receber um HD com 500 gigas aí, com mais de 18 mil sonoridades diferentes. Praticamente, praticamente todos os programas, os plugins da NETB fazem parte, o MESV... 87 plugins. É, enfim, eu... Se eu usar 5, é muito. O René, que faz muito mais... Quantos plugins você usa ali? Se eu usar 10, é muito também. É, exatamente. Mas, enfim, o Complete é um pacote bem legal, para vocês terem uma ideia. Até o Roberto Carlos produz com o Complete. César Camargo Mariano. Quem não souber, quem são esses casos que eu estou falando, entra no Google aí, pesquisa, porque um pouquinho de conhecimento sempre é bom. Sim, nós estamos mostrando bastante da parte eletrônica da coisa, mas eu tenho Retromachine, com timbres de músicas de Michael Jackson, e, pô, já deu para ver o piano da Alicia Keys. E, antes de a gente parar, eu queria só mostrar um outro cara aí. Por favor. Que o povo me pergunta muito, fala, putz, meu, o que é isso? Então, na realidade, deixa eu ver... Aqui. Pegar qualquer um. Na verdade, sempre que eu uso, eu dou uma sapiada ali na library. Então, é o seguinte, esse cara é o Kinetic Metal. Esse é o que a galera sempre pergunta por causa da catraca, né? É, todo mundo fala catraquinha e tal, e eu acabei usando nas minhas músicas e virou também marca registrada. Eu uso em todas, por enquanto, até cansar ou até alguém copiar. Legal. Tá certo, tem que explorar mesmo. Então, na realidade, o que que acontece? Aqui ele tem sons de metais e eu posso modular todos eles. Então, eu vou trocar alguns presets aqui só para... Para a gente ver funcionando. E são apenas efeitos. Muito legal. Assim como mais um aí de bônus. Esse cara, o Rising Hits, que é apenas efeitos, né? De transição. Então, pô, como fica bonitinho aqui, roxinho e amarelo. E tudo isso pode ser modulado, tudo pode ser alterado. E é legal que tá dentro do instrumento, eu não tô usando um arquivo de áudio, né? Onde eu vou ter que jogar efeitos em cima, não. Aqui ele já tem vários efeitos. Mas, como eu disse pra vocês, não é tão simples de mexer nesse cara. Tipo, pegar e vou... Sempre vão pesquisar, né? É. Então, tipo, eu tenho que entender como ele funciona. Em cima eu tenho tempo. Esse som que você tá ouvindo é a junção de quatro layers. Então, eu posso tirar alguns layers, modificar tudo isso. Enfim, é outro plugin bem legal que a Ney TV pensou que, cara, é... Tudo isso acaba se tornando marca registrada da música. Por quê? Porque é muito bom, sabe? Então, a gente acaba usando em todas. Nessa questão de sonoridade, né? A base de samples, a machine, ela tem essa propriedade, né, Renan? Ela sempre produz samples de muita qualidade. Mesmo a galera que usa o iMachine no celular, sempre fala... Nossa, meu, que livraria é essa qualidade do kick? Tipo, você não precisa nem estar mexendo muito, assim, que os caras têm essa qualidade na captura, no sample, né, Renan? Sim, então, eu não posso nem falar muito sobre isso, porque eu não sei como funciona a parte lá, porque é dos engenheiros da Ney TV e tal. Mas eu já percebi que até um sample que eu exporto meu pra dentro da library da machine, ele já toca diferente. Então, pô, sem dúvida, é uma coisa que é muito estudada e eles fazem isso pra gente poder usar o máximo da qualidade, na verdade, né? A gente tá passando por um momento onde a qualidade tá ficando um pouco de lado. Na verdade, pra esses caras, não. Esses caras estão investindo pra você fazer música com qualidade. Por isso, o investimento é importante. Exatamente. Lembrando, então, que na aquisição de qualquer versão do Complete S-Series ou da linha Machine, você recebe o Complete Elements, pra você ter uma ideia de algumas coisas que fazem parte. Massive Reactor, Prism, Scarb Mark 1, Solid Bus Camp, Drum Lab, The Gentleman, Vintage Orgons, Monark, que Monark você usa bastante, né? Você podia mostrar aí pra galera um pouquinho. Monark, Retro Machines MK2, West Africa, que é um plugin de percussão muito legal, Réplica, enfim, junto com o produto, já tem aí o Complete Select, que se você fosse comprar separado, custaria 200 dólares. Então, ele já tá incluso junto com o seu produto, pra você já dar esse start aí nas suas produções. O René tá separando aqui o Monark, que é um plugin que eu acho fantástico também. E desde quando saiu, eu tenho visto que o René tem usado bastante também. Então, esse cara é o seguinte, deixa eu explicar a situação. Bom, o Monark, ele é um módulo que simula um módulo de um Moog, né? Muito similar. E vou ser sincero com vocês, eu não ouvi em nenhum simulador de Moog uma sonoridade similar à do Monark. O Monark é muito forte, ele tem um timbre muito bom. Bom, e o que é legal nele, os parâmetros, tipo, os parâmetros respondem muito. Então, como eu sou meio cabeçudo pra algumas coisas, eu sempre zero o Monark e começo meu timbre do zero. Então, pra isso, as funções têm que realmente funcionar, porque senão eu não chego no som que tá na minha cabeça, né? Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, vou desligar tudo aqui rapidão. O que eu faço é mais ou menos o seguinte. Eu deixo um oscilador ligado aqui, do zero, e eu parto a partir disso. Deixa eu aproveitar essa deixa aí e fazer mais um merchan pra um amigo nosso, né? Francisco Velázquez. Que a galera, muita gente não entende esse lance do sound design, né? Isso que o René tá fazendo aqui no Monark é exatamente isso. Ele tá desenhando ali, chegando na sonoridade que ele precisa. Então, esse curso aí que vocês estão ouvindo falar muito aí no site da Aban, que é o curso de sound design com o Francisco Velázquez, que trata um pouco desse respeito, pra você criar a sua característica dentro da sua música, né? Eu acho que é uma coisa fundamental. O merchan é pra você, hein, Fran? Garante minha vaga no seu curso aí. É, então, uma vez eu li um cara no Facebook, de vez em quando eu consigo ler algumas coisas em alguns grupos de produção e tal, e comentar. E o cara falou, putz, eu não acho um baixo igual do Calvin Harris. Óbvio que não vai achar. Né? Justamente porque o cara perde... Não é um preset, né? Não é, perde tempo fazendo aquilo. Então, a ideia é justamente essa, que você crie, né? E esse cara não é diferente só porque ele tá na minha tela. Isso que a galera não entende. Quando eu escolho um hardware pra comprar, eu tenho que tentar dar a mesma ênfase quando eu vou comprar o software. Eu tô montando o meu estúdio, pondo esses caras dentro do meu computador. Então, imagina assim, a gente acabou de falar em 87 produtos do Complete Ultimate. Imagina se eu te colocar em um estúdio com 87 máquinas. O que você faz? Eu aposto que nada. 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 Nenhum de nós, né? Justamente porque eu não consigo mexer em tudo, aprender tudo. O software é a mesma coisa. Então, ele não tem que ter esse desprezo. Ó, tá ali na minha máquina, tal, não sei o quê. Não. Tipo, ele é tão importante quanto. Então, em curso, a gente mostra esses parceiros nossos, né? Nate, Arthur e Output. E no nosso curso extensivo, você tem possibilidade de aprender um pouco deles, mexer neles. Justamente na aula do Francisco Velasquez, mais conhecido como Cachoeira. Isso é louco, Cachoeira. Então, tipo, ó. Aqui eu cheguei em um timbre que eu gosto, que na verdade é um oscilador. Tipo, vocês estão vendo aí na tela que não tem nada. Né? Então, eu parto daqui fazer o meu arranjo e tal. Ó, aqui tremeu tudo o estúdio e tá baixo, saca? Justamente por quê? Porque o Monaco é muito forte. Então, eu dou uma pirada. Deu pra ver que é forte, né? Então, beleza. Tá tremendo tudo aqui. Vocês não estão morrendo, mas tá tremendo tudo. O operador, o Rodrigo Ramalho, ele fez até a mão no queixo, cara. Então, assim, eu uso muito pra fazer baixo esse cara. Porque o timbre dele é muito bom. Então, ele tá presente em quase 90% das minhas músicas. Quando eu mudo, é justamente porque eu falo, putz, eu tô viciado. Então, deixa eu trocar. Certo. Então, é o seguinte. Acho que deu pra gente entender um pouco da importância desse cara. Imagina um carinha desse, pequenininho. Querendo ou não, ele é pequeno. Exato. Controlando 87 instrumentos. Então, como eu disse, pensando no hardware, pensando que todos esses 87 vão estar aqui. Porque eu posso abrir um dele em cada canal. Até o meu processamento... Aguentar. Parar. E tudo na mão, né, Renê? Com os nobs. Exato. Exato. Controle de todos eles. Lembrando que eu tenho também máquinas de bateria, tá? Tenho várias drum machines ali. E tenho também o Spark 2, da Arturia. Que também funciona nesse cara. Que é uma máquina de bateria muito legal. É isso aí. Bom, galera, a gente vai encerrando aqui esse workshop. Espero que vocês tenham curtido. Foi um workshop diferente, né? Pra não ficar aquela coisa, ah, só eu falando aqui. Eu quis convidar um usuário do produto, né? Nada mais legal do que ter um usuário do produto pra vocês entenderem o poder dessa ferramenta, né? Então, tá aí o depoimento do Renê Castanho, que tá lançando aí um EP recentemente pela... Está aí o Yoke Black. Exatamente. Esse selo aí que eu nunca consigo falar o nome sem errar. E muita coisa, como ele disse, foi feita com o apoio aqui do Complete Control. Então, qualquer dúvida, o Rodrigo vai jogar aí na tela. Meu site, meu Facebook, meu e-mail. Seu e-mail, qual que é, Renê? Renê.Castanho.com.br Exatamente. Qualquer coisa, entre em contato aí comigo. Qualquer coisa que se você não lembrar o e-mail dele, a gente direciona também. Não tem problema nenhum, tá certo? É isso aí. Valeu pra todo mundo que tá aí presente. E até a próxima. Valeu.